Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a skin do Hippie Indra grátis aqui no Roblox, sim pessoal! Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine! Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa! A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries e o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir! O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá que vai para Yossine! O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo! Então vamos começar pessoal, primeiramente, vindo aqui na parte de customização! E aqui pessoal, vamos ter que vir na opção de Head & Body, essa opção que são as cabeças e corpos! E a gente vai ter que deselecionar tudo do nosso personagem! Mas eu acho que fica mais fácil pessoal, a gente fazendo assim ó! Vamos vir aqui na opção do tronco e vamos estar deselecionando o tronco! Se tiver com esse tronco igual ao meu, você vai clicar pra deixar ele quadradão assim! E vamos também tá tirando a parte dos bracinhos, que seria esse bracinho e o outro bracinho, pra que ela fique assim! Para as perninhas pessoal, eu acho que a gente pode deixar essa daqui que tá mesmo, que é essa daqui ó, Woman Left Leg, tá vendo? Você vai deixar ela selecionada, tanto a perna direita quanto a perna esquerda! Também se você tiver a versão masculina, não tem problema tá? É até melhor aquela fininha! Depois a gente vai mudar isso aqui, agora eu vou mostrar que tá desequipando tudo! Pronto pessoal, agora sim estou toda zeradona tá? Agora a gente vai vir na parte do Marketplace e aqui a gente vai vir na parte das roupas, que seria essa daqui ó, Clothes! Ou roupas né, tanto faz! E aqui você vai tá vindo na bússola e pesquisar por camiseta branca! E aqui talvez já apareça algumas opções, pode ser qualquer camiseta branca, só que tem acesso assim 2D tá? Não pode ser 3D! Pode ser essa aqui mesmo, tanto faz, não importa se ela é manga comprida ou manga curta, que isso não vai fazer diferença! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesses três tracinhos aqui, pra tá centralizando ela! E agora pessoal, a gente vai tá tirando um print! No computador eu vou clicar ali na opção do Windows, mais o Press Screen! E no celular é só você clicar no botão de ligar ou desligar, ou tirar o print, porque alguns celulares são um pouco diferentes! Agora pessoal, a gente vai tá vindo na parte do editor do nosso PC, ou do nosso celular! Então pessoal, aqui já está o nosso print! Vamos agora tá reeditando! Essa parte pessoal vai ser igual até mesmo pro celular, é só você vir no seu celular pessoal e tá vindo na parte de cortar! E aqui você vai tentar cortar o mais retinho possível, pra não ficar com nenhuma rebarbazinha, tá? Então vamos tentar cortar aqui ó, esse quadradinho perfeito! Mais ou menos assim! Só que agora pessoal, a gente vai ter que mudar a tonalidade disso aqui, tá bom? Então eu vou tá usando outro aplicativo! Vamos ver aqui em tá salvando e colocar em salvar! Já estou no Canva! Lembrando que esse aplicativo também tem pra celular, tá bom pessoal? Eu vou clicar aqui ó, nesse fazer upload, e vou colocar em selecionar a minha imagem! Prontinho pessoal, já selecionei a imagem que eu quero, nem dá pra ver, mas essa aqui é a imagem! E vamos colocar em editar a foto! Vamos clicar aqui na parte de ajustar pessoal, e vamos estar vindo aqui na opção de iluminação! Essa opçãozinha daqui! E vou tá colocando brilho no máximo, contraste no máximo, destaque no máximo, sombras eu vou tá zerando, Vou colocar o branco no máximo, e o preto também lá no menos 100! Essas são as configurações, 100, 100, 100, menos 100, 100, 100! É basicamente isso! Vamos agora tá salvando essa imagem aqui, colocando aqui em salvar! Aqui no seu navegador você vai pesquisar pelo Roblox! Vai tá entrando nesse primeiro link bem aqui, ele vai te levar pro site do Roblox! E se por acaso você estiver pelo seu tablet ou pelo seu celular, A diferença é que você vai ter que ligar nos três tracinhos que vai aparecer aqui em cima, E clicar na opção do desktop, que ele vai te fazer o mesmo processo de entrar aqui no site! Depois que você logar na sua conta, você vai vir na opção de criações ou de create, que é bem aqui em cima! Aqui pessoal, vai tá te trazendo pra página do criador do Roblox! E agora você vai vir na opção de creation, que seria a opção do criação, bem aqui! E aqui é onde a gente pode criar várias coisas, no caso experiências, eventos, E a gente vai vir na opção de avatar itens, que é a terceira! Depois disso, vamos a opção de clássicas, que é a última opção bem aqui! E se não tiver solucionado t-shirts clássica, você tem que colocar nessa aí! Se tiver, por exemplo, na shirts, tem que colocar na t-shirts com o tzinho na frente! Agora você vai colocar em upload a cent, que é essa opção aqui, E você vai colocar em upload, e aí você vai escolher a imagem que eu mostrei aqui pra vocês! E se por acaso, pessoal, você tiver um pouco de dificuldade, Eu vou tá deixando lá no meu grupo do Discord essa blusa pra vocês estarem colocando também! O meu Discord vai tá aí no link da descrição do vídeo! Você pode renomear sua blusa, eu vou colocar como Milka, blusa, branca, mais ou menos assim! E agora você pode pôr na descrição que você quiser! Agora que você já fez isso, você pode tá vindo na opção do upload, E colocando no botãozinho azul, que ele vai já carregar sua blusa lá pro seu Roblox! Esperando alguns segundinhos, ela já vai aparecer bem aqui! Agora a gente pode tá botando lá no jogo do Roblox, no nosso aplicativo! Beleza, pessoal! Já estamos aqui! Vamos aí na parte de customização! E agora, pessoal, a gente primeiramente vai vir aqui na opção do corpo e cabeça! E aqui a gente vai tá tirando essas perninhas, porque ficou meio estranha com essas pernicas aqui! Então vamos vir um pouquinho pro lado e vir na opção das legs, né? Que seriam as perninhas, que seria a left e a right! Então vamos só tá desselecionando uma, vindo agora na outra perninha, E também tá desselecionando! Ela vai ficar mais ou menos assim! Bom, pessoal, agora a gente vai precisar tá colocando a camiseta que a gente acabou de fazer! Pra isso, vamos vir na opção de roupas, que seria aqui nas clothes! E vamos vir na opção das t-shirts clássicas, que seria essas blusas aqui clássicas, que a gente acabou de criar! E elas já vão aparecer bem aqui no início! Olhem só, pessoal! Ela vai ficar mais ou menos assim, tão vendo? Só que óbvio, né, pessoal? O personagem que a gente quer fazer, ele precisa ser todo branco! Mas bora lá, que eu vou explicar um negocinho pra vocês! Primeiramente, vamos vir em red body de novo, e vamos estar mudando a cor na parte da skin, né? Essa terceira opção bem aqui! Aqui, pessoal, a gente vai vir em advanced, e agora a gente vai colocar o branco em tudo! Só que como vocês podem perceber, o torso não fica branco! Então a gente vai ter que clicar aqui na opção do torso, e tentar mudar, olha! Tem essa cor, essa cor, tem essa cor daqui, tem várias cores que você pode colocar, tá bom, pessoal? E óbvio que eu vou ter que tirar essa face, porque obviamente não tem nada a ver essa face aqui, né, pessoal? Vou deixar essa basiquinha! Agora, pessoal, vamos vir em opção do marketplace, e agora a gente vai ter que pegar o chapéuzinho! Pra isso a gente vai vir em acessórios, e agora a gente vai estar vindo, pessoal, na opção desses três tracinhos aqui! Na verdade, vamos primeiro na opção de head, que seria a parte da cabeça, né, pra ficar só na parte da cabeça! Colocar nos três tracinhos, bem aqui, vamos colocar o preço, que é essa opção daqui, em 0 e 0, e depois vamos colocar no preço mais barato, pro mais caro, e depois tá vindo em aplicar! E vai aparecer com esse negócio daqui! Se aparecer com esse negócio daqui, você clica de novo nesses três tracinhos, e coloca o username escrito Roblox, tá? Você vai escrever Roblox, e depois tá aplicando pra ficar com os chapéuzinhos, olha! Tem vários chapéuzinhos, inclusive tem até essa florzinha aqui, pessoal! Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou aproveitar pra estar pegando ela, que eu não tinha pego! É um item muito lindo, sério, Roblox! Obrigada por um item tão lindo desse, pessoal! E se você tá assistindo o vídeo até aqui, comente flor aí nos comentários, que eu vou estar dando um likezinho! Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo, pessoal, combinou acho que bastante, então eu vou estar colocando aqui, ó, em free, nesse botão verde, e colocar em get! Como ele tem aquela valquíria bem bonita, pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês uma valquíria que a gente consegue estar pegando, tá? Não é exatamente igual a que ele tem, mas vai ser meio parecido e vai ser de graça e rapidinho de pegar, então bora lá! E aí, pessoal, você vai estar pesquisando pelo Roblox 2022, exatamente assim! Assim que você pesquisar isso, vai aparecer o primeiro jogo aqui, que se chama Roblox Innovation Awards, esse jogo que a gente vai estar entrando! Então, galera, vamos estar colocando aqui na opção do Next, e pra estar pegando esse item, tudo que a gente vai ter que fazer é vir em direção a essa parte onde tá essa galerinha tentando subir nessa escada! E tudo que a gente tem que fazer é tentar chegar até o final, ali em cima! Tá vendo que tem umas pessoinhas bem aqui em cima tentando chegar lá no final? Então, a gente vai ter que subir toda essa escadaria até chegar lá no final, que lá a gente vai conseguir estar pegando a valquíria! Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês o caminho, porque ele não é tão complexo, tá? Ele só é um pouquinho demorado, por quê? Porque as escadas, elas vão ficar sumindo, tá? Então você precisa estar esperando acabar aqui as escadas pra poder chegar no final! E assim que você chegar aqui em cima, você vai conseguir ver a valquíria bem aqui! Você chega aqui em cima, vai aparecer já o bandejazinho, eu já peguei, por isso que não apareceu pra mim! Agora é só vir na parte de customização, vir na opção de acessórios, na opção de cabeças, que é essa opção aqui, e aí você vai pegar o item! Você vai aparecer em primeiro, mas como eu já tinha, vai aparecer bem aqui! E vai ficar mais ou menos assim! Então, pessoal, esse foi o resultado final! Achei que até que ficou bem da hora, dá pra você jogar bastante coisas daoras aí, usando essa roupinha lá no Blocks Fruit, pessoal! Então, isso foi a vez, espero que vocês tenham gostado, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!